Olá! Olha quem está aqui na aula de hoje! O que é você? Eu sou Batman! Você gosta de super-heróis? Eu gosto! Você sabe o nome de vários super-heróis? Vamos lá! Eu falo o número em inglês e vocês falam o nome de um super-herói que vocês conhecem, tá? One! Isso! Two! Very good! Three! Perfect! Você percebeu que o nome de vários super-heróis já vem do inglês? Agora, peraí! Eu sei que você sabe o nome de mais um... vários e vários super-heróis, mas vamos para o assunto da aula de hoje. Então, essa semana nós vamos aprender numbers. Vocês vão aprender a contar de one até ten, com uma música bem legal que está aí separada no videozinho de hoje, tá? Então, vamos lá! Eu falo... quando eu fizer o sinal, vocês repetem, ok? Primeiro número... One! Very good! Two! Three! Four! Five! Agora vocês vão fazer isso aqui, hein? Jump! Isso! Mais alto que você puder! Agora, vamos continuar, hein? Nós paramos nos cinco. Agora, vem! Seis! Six! Boa! Seven! Eight! Aê! Nine! Ten! Very good! Agora você consegue fazer isso mais rápido, para fazer no ritmo da música. Vamos lá! Um pouquinho mais rápido, vamos tentar! One! Two! Three! Four! Five! Jump! Six! Seven! Eight! Nine! Ten! Very good! Agora, vai lá no vídeo que eu separei para vocês, lá no YouTube. One! Two! Three! Four! Five! Jump! Six! Seven! Eight! Nine! Ten! Jump! E os desafios dessa semana são dois. Primeiro, eu separei uma atividade bem legal para vocês fazerem, com números e super-heróis. Então, como que é a atividade? Vai ter um desenho de um super-herói. Vocês vão ter que contar, falando em inglês, hein? Contem quantos super-heróis têm. E aí, depois, vocês vão e escrevem o número, tá? Se você tem impressora em casa, você pode imprimir essa folha, fazer e colar no caderno. Agora, se você não tem impressora, também não tem problema. Você pode fazer essa lição no seu próprio celular. Agora, o desafio number two, o segundo desafio. Eu quero que vocês gravem para mim um vídeo cantando a música dos números de one até ten em inglês. Então, pede ajuda de alguém da sua casa para poder gravar o vídeo bem legal e mandar para mim lá no Google Sala de Aula, tá? A gente se vê semana que vem. Bye, bye! Bye!